salve salve rapaziada beleza rapaziada no vídeo de hoje eu vou olhar aquele ninho tico tico para quem acompanhou meus últimos vídeos aí viu que eu fui procurar alguns ninho tico tico tal e achei um ninho que tinha ovo aí rapaziada vou lá conferir ver se nasceu se não nasceu se tava resolvendo assim não tá o que que aconteceu vou conferir hoje eu vou gravar aqui um pouquinho para vocês mostrando lá né o local do ninho e vou ver se tem alguma coisa porque rapaziada aqui já tá no fim de temporada muitos passarinhos já tirou filhote outros nem tanto porque aqui não tá chovendo mais ou menos fevereiro deu uma chuva até boa aí os passarinhos começou a tirar filhote tal a reproduzir aí rapaziada agora deu uma estiada deu até uma chuva esses dias mas pouco aí o que que acontece passarinho parou de reproduzir aí esse ninho que eu achei já um ninho atrasado eu não sei se os outros ouviram tão bom ou não aí eu quero ver hoje né aí eu vou mostrar para vocês e vou mostrar aqui um cantinho bom que eu gosto de campear com o bigodinho também que é show de bola e também rapaziada esse dia eu parei de campear com o tico tico aconteceu algo aqui em casa meio chato né com esse tico 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 valente aí no próximo vídeo vou falar vocês o que que aconteceu com ele porque eu parei de campear esses dias tico 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 porque o passarinho esfriou porque o passarinho esfriou que aconteceu um algo que o passarinho esfriou eu vou falar para vocês no próximo vídeo esse eu vou só mostrar o ninho, vou lá conferir ver se nasceu ou não nasceu bom rapaziada, cheguei aqui no local que eu gosto de campear com o bigodinho olha para aqui, que lugar top estava ventando muito não sei se vai atrapalhar na gravação mas olha para aqui, show de bola logo logo volta as campeadas meu bigodinho estava mudando mas já está saindo de muda já enxugou, está bonito depois vou mostrar para vocês e já vou voltar a campear com ele lugar top rapaziada bom, vou parar a gravação por aqui e vou mostrar lá quando chegar no ninho bom rapaziada, chega aqui no ninho vamos ver né ver se nasceu ou não nasceu deixa eu levantar aqui a câmera eita rapaziada mas rapaz não nasceu o filhote e de quebra o ovinho está furado olha para aí é complicado jurar que chegar aqui ia ter filhotinho mas é assim mesmo né infelizmente esse aqui não vingou está ali ó furado provavelmente foi algum passarinho que furou mas é assim mesmo e olha para aí onde era o ninho bem protegido bom rapaziada como vocês viram o ninho era aqui ó nesse lugar infelizmente não nasceu não sei o que aconteceu né se foi só o bicho chegou furou ou se ele estava goro branco e estourou por si só não sei o que aconteceu só sei que infelizmente não não vingou né mais uma ninhada perdida mas é assim mesmo rapaziada na próxima que ela fizer se Deus quiser ela tira e vou ver se acho né para mostrar a vocês agora nesse tempo está difícil de achar ninho com ovo filhote essas coisas porque já está passando um período de reprodução mas vamos ver né se eu achar qualquer ninho por aí eu filmo para vocês verem então valeu rapaziada quem gostou deixa aquele like comenta compartilha e até o próximo vídeo valeu tchau